Pula na bag, monstro, olha só Como se puse um gatilho Tipo as leixas, fujo de balas, quer Coloca minha vida em risco Coloca gang, monstro Onde eu piso, coleciono inimigos Onde eu vim, eu aprendi a perdoar Até meu pior inimigo Carre que monta a mais pesada Que roca de guindo da Vinci Cateado pelo tempo bem feito E aplaudido pelos business Não é bom demais, mas não Muda minha postura Vivero sempre à frente do tempo Indisponível pra puta Look out, incite essa beat, mas não falte Incêndio, mas cite a low-cout Lata comigo, é no favor Olha essa master do Mark Porque essa luz é blackout Escuta esse hit, eu tô on On fire Facilita Tudo que eu toco brilha Quem diria Não sou da beat, tem a monolisa Joga sniper na mão do pai Hoje flowzinho tá on fire Hoje eu vivo igual rei Hoje eu vivo igual rei Dubai Cato a pé ruim demais Prefiro água com gás É que eu tô de fuga com a minha bag, monstro Seguindo o código Use cuspi no balade, mon Chinelinho da Ryder com Chicago Bulls Yeah Piozinho tem flor pra trocar de sol Parecendo um louco descendo a ladeira de posse, man Que eu sou rico de coisas que nem o dinheiro pode comprar, mano 200 por hora na sua contramão Tenho amigos reais na minha cama Ativo o modo Toretto arrancando o asfalto A Glock já tá no moco Avisa no chat que o Bra é tão on Hoje vai ter baguncinha com o Melio P1 Essa é a melhor hora do dia Essa é a melhor hora do dia Essa é a melhor hora do dia Yeah, yeah, on Disseram pra mim que da onde eu vim Ninguém ficava milionário Acho bravo tem nome Me chama o Ricardo Nocaute Sente essa beat, mas não volte Forga na city no pau Lucky comigo é no fight Essa é a master do mort Esse hit eu tô on On fight Olha só Como se puxa um gatinho De essas leixas pujam de balas Olha como me dizem On On Yeah On 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 On